Olá malta, a Plug vai às festas de Tires, desta vez para falar com o Anselmo, vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Guarda aí. Eu sei que estiveste numa banda de rock latino. É verdade. Olha, sabes, há uma confusão nisto tudo. É que quando eu disse uma banda de rock latino, eu puse o latino na parte errada da frase. Era uma banda latina de rock. Mas depois a cena pegou, então eu disse, pá, deixa assim. Outra coisa é, se hoje tivesse a oportunidade de fazer uma tour com esse grupo, voltavas a fazer? Pá, se calhar não, porque eu estava a tentar fazer uma coisa que eles não queriam, que era na altura, era uma onda, uma sonoridade mais ou menos como uma room 5. Mistura um pouco o pop e o soul com o rock. E naquela altura eles queriam mesmo rock'n'roll, straight up. E eu disse, pá, então... E eu tinha sempre, tinha sempre rixas lá com bateristas, que eu acho que queria mesmo rock'n'roll. Então eu disse, pá, eu já encontrei a banda feita. Deixa lá seguir o meu caminho. Pá, eu gostaria de reencontrá-los, é claro, mas agora fazer uma... Acho que não era compatível musicalmente, não estávamos na mesma sintonia. E esta é a pior coisa que pode acontecer numa banda, não é? Mas já não estão juntos há quanto tempo? É pá, já não... Onde é que se pararam? Pô, caraças, isso... Nós estamos a falar do ano 2000, 2001, por aí. Foi quando começaste a ter carreira a solo? Foi quando eu comecei a carreira a solo, exato. Foi por aí quando eu comecei a carreira a solo. Agora eu tenho outra pergunta que é... Tu enquanto concorrente achas que tinhas potencial para ganhar o The Voice? Não, eu morro de medo, pá. É assim, o The Voice, graças a Deus, para tu se ingrares, na indústria musical, tu precisas ser um bom artista, não necessariamente um bom intérprete, um bom cantor, mas precisas ser um bom artista, não é? Tens de trazer algo original, algo diferente, algo que as pessoas estejam... Pá, nunca ouviram, uma concepção diferente do que já ouviram por aí fora. Agora, o The Voice é mais para grandes intérpretes e eu devo dizer que ali passaram muitos intérpretes melhores do que eu, mas assim, assim, estás a ver? Agora, depois temos ali o outro lado da moeda. Muitas das vezes temos bons intérpretes, mas depois não temos grandes artistas, não temos bons artistas, não é? São bons a interpretar uma certa música, mas depois não conseguem sair de, pronto, de ter que interpretar outros artistas, não é? Fazer a sua coisa original e por aí fora. Portanto, eu acho que como intérprete, acho que não teria, não teria, e tendo em conta todos os concorrentes que já passaram pelo The Voice, o histórico, o potencial, eu acho que não teria chance de ganhar The Voice. Se calhar saia aí na final, mas de ganhar não. Então, tu tens uma produtora, não é? Tens, sim. A Bonson, tu neste momento, tu já não lanças um álbum há um ano? É desde 2016, não é? Desde 2016, eu não fui embora fazer dois anos. Ok, e tu agora estás mais preocupado com a gestão da produtora ou estás a criar novos projetos? Olha, estou a criar novos projetos, estou a construir a Bonson, uma sala de espetáculos em Angola, estamos a finalizar o nosso estúdio, pronto, estou a criar a base, alguns projetos para a Bonson em Angola. Temos estado a lançar alguns artistas em Angola, esse final de semana vamos lançar o primeiro disco de um artista, que é o Landrique, e tenho estado focado nisso, mas devo dizer que este, a partir do próximo mês, comece a lançar alguns singles, o meu álbum estou a apontar mais para fevereiro do próximo ano, mas durante esse ano vou lançar alguns singles, mas tenho estado mais focado nos projetos da minha produtora. Ok. Só para dizer que se quiseres, podes convidar-nos para fazer uma entrevista sobre o lançamento do teu álbum, estás à vontade. Estão convidados. Estão convidados. Está gravado. Estão convidados, é. Tens algum ritual ou algo do género antes de entrar em palco? Não, por acaso não tenho. É uma oraçãozinha, eu sou um homem crente, é uma oraçãozinha e está feito para mim. Normalmente não costumo comer antes do concerto. Hoje foi exceção, como vim hoje, cheguei agora mesmo de Luanda e não comi, dormi o avião inteiro e não comi, então tive mesmo que ter alguma coisa. Fico muito ansioso, então acabo por não ter fome antes do concerto. Estes gritos também não te deixam nervoso? Deixam, claro que deixam. Deixam entusiasmado, deixam nervoso, deixam acarinhado. É um misto de emoções que só visco. Se há alguma diferença, haverá, não é? Mas quais são as diferenças entre fazer um espetáculo aqui num palco mais pequeno como este ou, por exemplo, na Altice Arena? Como já fizeste. A diferença é que aqui acabas por ter um bocadinho mais de contato com o público. Acabas por ter um pouco mais de contato com o público. E tem a sua responsabilidade este concerto. Mas no Altice Arena, tens de fazer um mega show, não é? E sabes que um mega show acabas por não curtir. Tu acabas por curtir mais estes concertos pequenos do que os mega shows. Já tens mais à vontade. Epá, tens à vontade, não é? Ali, os mega shows, tudo tem que acontecer bem. Tudo tem que estar perfeitinho. Epá, eu acho que os mega shows acabam por ser uma nossa montra, não é? E tudo tem que estar ali na perfeição. Então, acabamos muitas das vezes por estar preocupados a ver se tudo, em termos técnicos, está a correr bem e se isso, a sala e cozido. Tu estudaste contabilidade. Tu foste depois dos Estados Unidos estudar contabilidade. Até o terceiro ano, até o terceiro ano de contabilidade. E porquê que não acabaste? Não acabei por cada música. Porque cheguei a um ponto que disse, epá, olha, disse aos meus pais, chega, não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer música. Não é, epá, não me vou sentar numa secretária, num escritório a fazer contabilidade. Não me imagino a fazer isso. E olha, eu arrependo-me de não ter feito, não ter estudado algo que realmente me fosse ser, não que a contabilidade não me seja útil, mas eu sou o péssimo, eu com dinheiro e com contas, com gestão, sou péssimo. Portanto, já se viu que não me é útil para mim. Então, eu acho que, epá, arrependo-me de não ter feito algo que hoje teria mais, não só que fosse mais útil para mim, mas que eu gostasse de fazer, estás a ver? Eu acho que eu aconselho a todos os jovens aí a fazerem, muitas das vezes nós queremos fazer coisas ou cursos que são, entre aspas, mais rentáveis ou acabam por ter um pouco de mais segurança quando formos procurar um emprego, mas, epá, eu acho que o melhor mesmo é nos formarmos em algo que nós gostamos de fazer, porque tudo na vida, quando se é feito de forma forçada e quando não é feito com amor, acaba por ser aborrecido. Não tem como. Obrigado, Anselmo.